Gente, já sabem, né? Já sabem. Meu povo, cheguei em casa e vamos lá, né, para o que vocês querem ver. O que será que temos dentro desta sacolinha? Qual será a coisa que vocês não vão gostar dessa? Só alegria, a mina muito louca vindo da badalação. Eita, meu povo, ela voltou a mais temida de todas as edições. Uma horta que estão embaixo do BBB. A chinela, a chinela, meu povo, ela voltou. Ela voltou, meu povo. Ah, não, gente. Ficou grande, parece. Só é o que me falta. Ficou, não. Acho que é o modelo dela, né? Gente, meu pé já era feio. Agora, gente, eu estou começando a achar que vocês não querem que eu usar minhas chinelas, sabia? Porque, gente, toda vez que eu compro, ou ela fica grande, ou ela fica pequena. Ela está grande ou não. Eu não quero achar que ela está grande, mas eu acho que ela está grande, sim. Eu acho que não vai ter outra, gente, para trocar. Meu Deus do céu, gente, eu só queria ser feliz com a minha tamanca. Eu só queria isso, só isso. Meu Deus do céu. Tão linda, tão dígia. Olha o nomezinho atrás da bala em bala em. Meu Deus do céu, gente. Estou achando muito grande. Estou achando... É, está grande. Meu Deus, eu só queria viver em paz com a minha tamanca, sabe? Mas eu tenho direito de ter uma tamanca, mas eu tenho. Meu Deus, está grande, né, gente? Não vamos mentir, não. Não vamos se enganar, não. Oh, meu Deus. Ai, gente, eu amei que vocês estão dizendo que ela é assim mesmo. Então, viva! Viva as sandálias! Viva! Na minha lã de roupa, eu saio como todo dia, sou a cara. E ao... Só alegria, a mina muito louca, vindo da... ...na lação. Carro é terminado, tem só claredão. Na minha lã de roupa, eu saio como todo dia, sou a cara da riqueza. Só alegria, não vivo na bala... ...na minha lã de roupa, eu saio como todo dia, sou a cara da riqueza, 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 sou a cara da r